Música 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 Olá, lava sexo lá, lava sexo O lava sexo lá, vai lá pô Lava sexo Bora, bora, bora Vamos chegar lá igual doido quem é Não sabe nem quem é Lava sexo, lava sexo, hein? Ei, trouxe as meninas! Trouxe as meninas, velho! Lava aí as meninas, vai! Vai, Otário! Lava aí, Otário! Lava aí, Otário! Lava aí, Otário! Vai, vai, vai! Molha! Pra cima, pra cima! Pra cima, não molha muito não, cara! Vai, espuma, espuma! Cadê? Vai! Vai, Lava sexo! Olha, Otário! Aí! Caralho! Pra baixo, embaixo, embaixo! Vai! Embaixo, embaixo! Vai! Isso, garoto! É isso, garoto! É isso, garoto! Caralho! Vai fazer sabão, vai fazer sabão lá, ó! Ô! Vai fazer sabão ali, Otário! Vai, 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 vai! Pera aí, vem cá, vem cá! Vai, esfrega o carro todo, o carro todo, moço! Vai! Vai! O melhor Lava sexo de todos os tempos! Você só veio aqui! É você, Lava sexo, toma! Onde? Onde, lá? Ô, bilhão! Fone box química aí! É isso aí! Fone, irmão! A melhor propaganda que vocês tiveram até agora, viu? Aqui não é baratinha para tudo! Vai, cadê? Dançando funk, vai! Não põe dentro do meu ****! Tá bom, mano! Vai dar dislike aqui, pô! Para, para! Mamãe! Você sabe que... Tá! Olha a influência passando vergonha! Olha a influência passando vergonha! Olha a influência passando vergonha, bicho! Olha a influência passando vergonha, bicho! Caralho, cês são... Vai, o Genaro! A cara da minha mulher! Filma a cara da minha mulher ali, ó! Filma a cara da minha mulher aqui, ó! É hoje! E agora? Eu vou comer teu **** aí! Eu não quero nem nada técnico, só quero ouvir os pipocos. Bora? Pode? Autorizado? Pode ir lá. Vamos lá, quero ver esse trem. Galera, presta atenção na força desse carro aqui. A turbina está lá embaixo. Meu irmão, o trem é brabo, não é? A pista então? De graça. Quanto tempo você já fez? Quatro anos, prefeito. Mais uma só. E aí? E aí? E aí? Para. Que porra. Ô, e pode andar na rua de boa, não? Tem documentação para isso? A gente não anda com ela. Documentação tem. É que ela está sem só a placa dianteira, mas a placa traseira está lá. Mas pode andar na rua? Pode andar na rua normal. A gente só não pode andar com os pneus porque eles não foram feitos para andar na rua, né? Ah, esse aqui é tipo aqueles slick lá, aqueles. Isso, é 100%. Ai, da hora. Agora que a ventoinha disparou. É. Pelo menos ela ativa, né? É normal. A gente só não consegue andar agora na rua por conta do nosso sistema de câmbio, é um câmbio de engate rápido. Ah, só. Então, ele foi feito para entrar em alta rotação, não em baixa. Então, toda vez que a gente usa em baixa rotação, a gente judia muito. Então, se você andar devagar nela, acaba prejudicando. Igual aquelas Runets, né? As Runets tem que estar andando certo. Exatamente. E ela tem igual as CBR, essas coisas, que é o Quick Shift, né? Nosso caso aqui é o Gear Control. Por isso que a gente utiliza para poder tocar as marchas sem pisar na embreagem. Carai, filho. Então, tu vem rasgando. Vem, não. Vem, não. Parabéns, irmão. Obrigado. Obrigado. Parabéns pela acelerada, esse aí. Vamos juntos, tá? Galera, olha isso, pai. Galera, olha isso, pai. Tá gripado. Lindo, hein, velho? É de vocês? Ela quer ter um, só quer montar do zero É, galera, a galera dos antigos tá representando aqui também E aí, galera? Olha aí, família Cara, velho, muito carro louco aqui, família Olha isso Olha o voyagizinho, papai Hum Olha isso aqui, mano Essa paratezinha com essa roda Olha a Samy Galera, é difícil achar uma Samy Do jeito que essa aqui tá, hein Hã? Que é um sonho de muita gente, né, mano? Caralho, muito top, velho Que delícia, velho Galera, olha o golzão Olha que é sacanagem, né, velho Esse aí é o cara do drone, ó Só fazendo as imagens aéreas As imagens Olha aí Baratizinha Chega estregnando, moleque O cara chega e olha desconfiado assim Será que tão me olhando entrando num evento? É, galera, aí tá chegando mais carro O espaço aqui é bem bonito, tá, família? Aí tem som, hein, velho Pra que isso tudo aí, velho? O que você acha? Você vai fazer baguncinha hoje? Ah, mano É pra fazer sorteio, alguma coisa assim? Sim Tem mais tarde? Tem Tem mais tarde? Aí, ó Opa O bicho é muito doido, velho Galera, é muito carro foda, velho O celtão aqui ficou doido, hein? O baratizinho é louco Baixa, hein? E o grandona também aí, família Roda, 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 jequitinho A ideia também é aqui, ó Você é o Silvio e eu não sabia Aí, galera Vocês vêm de Castor, é? A gente é Castor Vocês são Castor daqui Do interior Ah, só A parte do interior Entendi Então na região aqui Ribeirão, Bauru, Jaú, Matão Aqui a gente toma conta pra Castor Da hora Aí essa loja Castor fica onde? Araraquara Araraquara Aí, galera Araraquara tem uma loja Castor, opa Isso é doido Já peguei uns kitzão bravos lá já Viu, filho Os carros tudo é Castor, velho Tudo Aí Brabo Valeu Olha aí, ó Castor é tão brabo, ó O burrito tá ali, ó Olha o Santanás aí Dois Santanás, ó Galera, eu não sei quantos vídeos vão sair daqui, família Só sei que eu tô filmando, hein Olha o golzão brabo O buscão brabo também Chevetão, ó Daquele modelo Em educação Nosso grave faz as novinhas mexerem o bumbum Agora a festa é nossa Olha os cortinhos Essas rodinhas aí combinam, hein Olha Só tem carro chegando, viu Você é louco Olha o luzinho Chegando daquele modelo Olha isso Tá porra Caralho Forte, hein, velho Caralho, é forte, hein Mereceu um adesivo Só colar aí Olha os carrinhos das crianças Lamborghini Tem aquele Jeep ali BMW Coisa louca Olha o Fusquete, familhinha É aquele Fusca Race, né Que fala Olha só ver se tá baixo É muito carro, família Isso é louco Pra filmar tudo aqui é complicado Olha Esse barulho é diferente Esse barulho é diferente Bravo É louco É louco Bravo Aí Esse barulho é muito Aí, ó Pra você colar nela aí, ó Olha ali Cantando Céu toso Polinho Bravo Fala com ele aqui, ó E aí, meu parceiro E aí, bravo E aí, beleza, ó Só de boa Acompanha nós? Lógico Faz tempo, ó, já Faz tempo? Faz tempo, hein Bruno me apresentou Aí eu vim e falei Bicho, é isso daí mesmo Tem gente Ô, meu irmão Obrigado, hein Tamo junto Gostou das músicas? Eu quero agradecer, Bruno Você gosta das minhas músicas? Gosto Eu quase não tenho nenhuma Mas as que tem é top É isso aí, né Você não tem muito não, irmão O importante é que tem que ser boa O importante é isso Vou soltar uma mês que vem, viu Braba Demorou, vou acompanhar É nóis, obrigado Vou levar um adesivo pra você, viu Valeu Vai levar um adesivo pra ele? Vou levar um adesivo pra ele Ó, tá na mão, ó Ó Gravado Obrigado, viu Tamo junto Valeu Baixou Valeu, mano E aí, meu amigo Tem uns carros diferentes aqui, hein Ô, só sabe ele não era vermelha Ô, era Agora a Nubank patrocina a nós A Nubank? A Nubank Cara, isso é frego, velho Galera, é outro carro, mano E aquele som que você tinha? Tá ali também Só que a caixa ainda tá vermelha Não deu tempo Fala o nome do seu canal aí É Gabriel Ramos Só é lá e marcha Olha aí, galera Caralho, ficou doido, hein Caralho, parece pintura, galera Parece pintura mesmo, velho Olha aí Ô, parece pintura o trem, hein Parece, velho Eu fiquei de cara também Porque quando falaram de plotar Eu falei, cara, eu não vou plotar não Porque o carro vai ficar fosco Não, você é louco, deu milímetro Aí o menino falou assim Não, você não sabe nada de plotagem Vem com nós Aí ele me chamou lá Deu certo Mostrou lá o catálogo de cor E aí eu fiquei louco no roxo, velho No roxinho Me chamou muita atenção E aí foi onde a gente fez A gente fez pro evento mesmo E tá aí o resultado Gosta muito de roxa, não? Você já gostava? A mulher gosta mais É? Eu já gostava também Ela já te deixou roxa alguma vez? Ah, já, é matando Era rosa? Cria rosa, cria rosa Mas aí o rosa Mas rosa ia dar bom, mano Mas já tem um gozinho, né, Dudu? Ah, mas faz um rosa diferente Ah, então Eu faço o dela Pronto Você tem carro montado também ou não? Montado não, mas é bom Tá na hora, né, mãe? Escondido, escondido Ah, mas vai lá do outro lado Tem um negocinho lá do outro lado, ó Botão que é isso Que é isso, ó Ó, aí Falei Falei Ó, mas o bom ficou discreto Não, a Nubank me patrocinando o ar Falei Ô, a Nubank me patrocinando Eu estaria bem hoje, viu, velho Parabéns, cara Tá rico agora É, que os outros acham Cadê? Você guardou meu adesivo? Guardei Você vai colar onde? Vou colar lá Na onde tava o outro Saiu porque de tanto lavar Tanto que saiu todos, ó Tive que colar tudo de novo, tava aqui, ó Quem puxar no... Quem puxar nos vídeos, ó, melhor vai ver que tava aqui, ó Esse daqui não tinha na época É novo, o do Trevin também não tinha Agora zero, hein, agora zero, hein Colocou o colante Deixa eu te falar, tinha um adesivo Meu ali, ó, não tem mais, o que que aconteceu Com esse adesivo? Eu não sei, mas essa vira aumentou, aumentou Agora ele colocando o outro, meu amigo Obrigado pela consideração Não, pô, mas é porque lavou Lavou, fila da mãe Tô sim, então Você já viu isso aqui? É de verdade isso aqui? Pica? Não pica não? Eu sabia dessa pão, mas não que era tão verdadeira assim Pô, mas pica mesmo? Só passa a mão na minha foto Não, essa não Caralho, que legal Da hora, mano Mas por que que ela tá quente? Ela é fria, não é? Cobra não é fria? Cobra não tem metabolismo Se tiver frio, ela tá fria Se tiver quente, ela tá quente Como o corpo dele tá quente É, ela tá acompanhando Que raça é essa? É, cobra do milho Ela vai trocar de pele, tá vendo? Ela tá meio branca Cara, que doido, mano Eu vendo esses bagunhinhos aqui, ó Eu já trago ela pra ajudar eu vender Todo mundo quer pegar na cobra E você acaba vendo... Vamos ter uma conversa séria Ó lá, já vai ele lá Ó lá, ó lá, doido E aí, rapaz Tô pensando que você vai embora Pinto a égua Volta aqui Vamos brincar agora, ó lá Porrada, ó Pega ela, pica Pega ela, cobra Ela não pica não, pô É só depois... É só depois da meia-noite Caralho, que doido, hein, velho Ô, eu nunca peguei numa cobra Até a primeira vez Mas, velho Ela é tipo lisinha Ela não é grossa É porque como ela vai trocar de pele Ela tá com essa camada Mas a camada dela é um pouco mais grossa Você pode ver, ó Tá vendo que tá meio branca aqui, ó É só, né, nego? É, né É, uns três anos Você é louca, tem venenagem? Ela só mata de susto mesmo Porque de veneno... Mas ela chega a atacar assim ou não? Não Só se eu catar o rato Só se eu catar o rato Com cheiro de rato Aí ela vem Aí ela vem Aí ela vem, ela cobra Vai pelo cheiro, né É a raça dela que não tem veneno Ou você dá alguma coisa Não, é a raça dela que não tem veneno Mas pica As pessoas têm mais veneno que ela, velho Pica aí? Vai, pica aqui Caralho, da hora, velho Galera, vamos filmar os carros que estão aqui, ó Agora começou o som automotivo Mas já tá acabando as gravações Tá tendo bota lá Já vou mostrar a bota pra vocês Então ó Vá, vai, pica aí Não, não, não Vá, pica aí Chega aí que nada Cara, ABM, galera Olha essa jeta aqui E o Passat Cara, que Passat doido, hein Olha E o Fulcão Essa área aqui eu não gravei pra vocês, né, mano Olha o Fuscão E aí, Flavinho, vai dar uns graus, tô bem E aí E aí E aí É, tá doido Estão, o Bidinho, tá batendo Embratadão Ou tem essa Pata, toma Pata, toma eu não posso te fazer